Olá meus amigos, minhas amigas, hoje no estudo da língua portuguesa nós vamos ver a diferença entre os termos faz dos dias ou fazem dos dias Vamos abrir aqui, tamo lá Aqui nós temos faz dos dias, fazem dos dias, qual o correto? O correto é faz dois dias, porque quando o verbo fazer, ele foi usado para referir tempo decorrido, tempo passado, tempo que já se foi Então ele deve ser utilizado na sua forma singular Então não é correto nós dizermos, fazem dois dias, fazem dez dias Nós temos que usar no singular Faz três dias, faz nove dias, faz vinte e cinco dias, faz dois meses, faz três horas, faz oito anos, faz doze anos, faz dezenove anos, faz quatro semanas Porque todo sentido aqui é de tempo decorrido, tempo passado Então o correto é faz e não fazem Apesar de muitas pessoas aí ouvirem e falarem, fazer aqui e colocar fazem Mas não está correto Na língua portuguesa culta, o correto é faz Quando for tempo decorrido Beleza Obrigado.